Dia 21 de outubro de 2018, Unidade Operacional de Santa Terezinha de Itaipu, Polícia Rodoviária Federal, foi dado ordem de parada ao veículo à frente, um GM Vectra, mas o mesmo não obedeceu a ordem e empreendeu fuga, sendo acompanhado pela equipe e ao realizar viostoria no seu interior, constatou a presença de grande quantidade, provavelmente maconha, que será pesada e encaminhada pela Delegacia da Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu, Polícia Rodoviária Federal.